Já de volta aqui com o TV Mar News, nesse momento 11 horas 41 minutos, gente, e a gente já volta, né, com a participação dele e Arnaldo trazendo para a gente todos os detalhes a respeito da política aqui no nosso estado. Olha, gente, não dá para ignorar. O governo do presidente Lula está investindo em Alagoas inicialmente 50 bilhões de reais. Mas o que significa esse dinheiro? Para a gente entender melhor, você questionaria. Olha, só para a gente ter uma ideia, o orçamento de 2024 é de 21,4 bilhões de reais. Portanto, vai ser aplicado para manter a máquina pública dos poderes funcionando algo em torno de 18 bilhões de reais. O que o governo federal está investindo é três vezes mais do que isso. Agora, Alagoas vai. Vai para onde, Arnaldo? sair do atraso e vai para o desenvolvimento e dos investimentos em projetos sociais, da agricultura familiar. Esses são os objetivos anunciados pelo governador Paulo Dantas, do MDB. O ministro Rui Costa, da Casa Civil, quando anunciou a liberação desses recursos, disse claro e alto em bom som. São 48 empreendimentos que foram cadastrados no programa de aceleração do crescimento, o PAC-3 do governo do presidente Lula. 35 desses empreendimentos são exclusivos de Alagoas. Obras fundamentais de infraestrutura, escola, canal do sertão, duplicação de rodovias estaduais e federais. Empreendimentos que vai mobilizar habitação popular, o Minha Casa, Minha Vida, obras que estavam paradas aí nos últimos seis anos. E o que fica claro com isso? Os prefeitos têm até o dia 10 para encaminhar novos projetos. Portanto, mais dinheiro pode vir. Vai depender da inteligência, da união política, as disputas em segundo plano. E agora a gente vai olhar o mundo sobre os olhos do jornalista Edvaldo Júnior. Vamos acompanhar agora. Olá, tudo bem? Eu sou Edvaldo Júnior e o tema hoje é a mensagem secreta da política de Alagoas no lançamento do novo PAC. Nessa segunda-feira, 30 de outubro, foi lançado o novo PAC. O novo PAC do governo federal com investimentos previstos de 46,9 bilhões para Alagoas nos próximos anos. Durante o PAC foram registradas presenças importantes, entre eles Arto Lira, presidente da Câmara, Paulo Dantas, governador do Estado e o ministro Renan Filho, além de outros políticos, a exemplo do líder do MDB, Isnaldo Bulhões ou do ministro Rui Costa, por exemplo. Mas eu destaco o governador, o presidente da Câmara e o ministro, porque eles estavam numa campanha muito acirrada, exatamente em 30 de outubro, feito ontem, nas eleições de 2022. De um lado, Arto Lira com seu candidato, Rodrigo Cunha, do outro, ministro Renan Filho e Renan Calheiros com seu candidato, Paulo Dantas. Paulo Dantas ganhou a eleição, mas as feridas seguem abertas. Foi uma eleição tensa, muito dura, muito difícil, mas apesar disso, eles três conseguiram subir ao palco do evento do novo PAC, se comportaram bem, mandaram mensagens bonitas de que é preciso se unir em defesa dos interesses de Alagoas. Isso não significa para agora, para esse momento, nenhuma mensagem de aliança. É apenas uma mensagem de maturidade política e de uma ação republicana, correta, de políticos maduros que têm responsabilidades. Antes de falar um pouquinho da mensagem secreta, vamos contextualizar aqui o novo PAC lançado aqui ontem em Alagoas, com 47 bilhões em obras. Inclui o novo hospital metropolitano na Grécia, com 200 leitos. A conclusão da duplicação da BR-101 em Alagoas, duas obras já iniciadas. A duplicação do arco metropolitano de Maceió, que vai ligar o Benito e Tubentes a pilar, uma duplicação que vai facilitar o trânsito ali e vai melhorar a mobilidade urbana na parte alta da capital de Alagoas. Investimento em melhorias na malha viária do estado como um todo. Água para todos, aqui o trecho ciclo do canal do sertão alagoano. Adutora da bacia leiteira e melhorias no abastecimento. Conclusão de 8 mil casas do Minha Casa Minha Vida, 8 mil unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida e mais implantação de Infovia, expansão de 4G e 5G e conectividade nas escolas. São mais de 100 obras e aqui uma mensagem de que governo federal e governo do estado estão unindo forças para desenvolver Alagoas, melhorando a vida dos alagoanos. E essa união talvez tenha sido a grande mensagem secreta que tenha sido dada durante o evento. O governador Paulo Dantas, por exemplo, está aqui o registro da agência Alagoas, diz aqui, opa, nessa outra reportagem aqui, diz, defende a união dos esforços pelo desenvolvimento do estado. O presidente da Câmara, Arthur Lira, também foi nessa mesma linha e disse que é preciso que o estado de Alagoas, que o estado de Alagoas é maior do que tem qualquer divergência político-administrativa. O ministro Renan Filho também foi muito elegante, foi uma discussão bacana, todo mundo falou ali bonito. E a grande mensagem que fica, a mensagem secreta é a de união. Porque, me disse um deputado que foi o evento, essa mensagem pode ser, digamos, entendida da seguinte forma. Arthur Lira está mandando avisar a J.H.C. que ele é candidato, ele, Arthur Lira, candidato ao governo ou ao Senado em 2026 e quer que J.H.C. o apoie. E por isso ele precisaria indicar o vice de J.H.C. ou a vice de J.H.C. nas eleições do próximo ano. Até lá, essa mensagem secreta vai ficar pairando no ar. Mas Arthur Lira teria dado o recado de que pode compor com outras forças além do grupo de J.H.C. Então, até que chega a indicação aí do vice de J.H.C. nos próximos meses, vai ficar o suspense no ar. E a gente pode imaginar se essa mensagem secreta chegou até o prefeito ou não. Mas vamos aguardar nos próximos dias. Fato é que Arthur Lira, Paulo Dantas e Renan Filho demonstraram que podem conversar como gente madura. E quem sabe, com as feridas cicatrizadas, lá na frente, talvez até falaram em composição. Quanto a J.H.C., esperar para ver quem ele vai escolher de vice. Se ele pode escolher, por exemplo, a J.H. Pereira ou o Davi Davino Filho, que são ligados à Arthur Lira. Ou se ele pode escolher o senador Rodrigo Cunha, que é muito mais ligado a ele. A escolha dele vai definir o futuro da aliança com Arthur Lira. Muitas águas vão rolar ainda, né, gente? Olha, agora a gente abre espaço para a gente ver como é que está a política pelo interior do nosso Estado, chamando agora mais uma coluna de Mozart Luna. Vamos lá, começando pelo FPM, o Fundo de Participação dos Municípios, isso mesmo. Prefeitos estão contentes. Tem depositado nas contas R$ 3,7 bilhão. Inclusive, o governo do Estado também recebeu o Fundo de Participação dos Estados, o FPE, é, porque quando os municípios recebem, o governo também recebe. Então, tem dinheiro em caixa. E a parcela empatou, ficou ali quase 0 a 0, né, em relação à mesma parcela do ano passado. 0,55% de perda, mas é quase zero. Zero, praticamente. O FPM vem se recuperando, como eu disse já no comentário da semana passada, a tendência agora é melhorar a situação financeira, tá bem? Então, é melhor os prefeitos se programarem. Também, o governo federal vai dar aquela compensação financeira, certo? Em dezembro, R$ 4,17 bilhões serão depositados nas contas dos municípios, certo? Para a compensação das perdas ainda daquele rebate do ICMS, né, dos combustíveis. Política, vamos lá, vamos para a política. Olha só, Caio Borghetti, vereador da de Porto Pedras, é pré-candidato a prefeito de Porto Pedras. Dissemos onde, primeira mão, primeira mão, a desistência do empresário Caio Uchoa, e com a desistência dele, a eleição ficaria muito mais fácil para Caio Borghetti, tá? Ele é do MDB, pertence a uma ala histórica do partido, é filho do ex-prefeito Amário Júnior, conhecido Boilambão, que está na frente da campanha, e agora ele teve uma agenda muito agitada já, a partir dessa semana, começou ontem, né, com vários contatos de lideranças políticas que estão procurando ele para formar uma correlação de forças. Então, Porto Pedras tem aí, o prefeito, inclusive, Henrique Villela ficou sem candidato praticamente, deve lançar algum nome aí nesses dias, ninguém sabe. Vamos sentar ouvi-lo, né, vamos ver se ele tem algum nome para apresentar aí, de última hora, já que Caio Uchoa era o seu candidato, e vamos acompanhar, mas bem de perto mesmo, a eleição de Porto de Pedras, bem de perto mesmo, até porque é um município que está em, assim, total desenvolvimento, muitos investimentos foram feitos lá, e é um município que hoje pode se considerar um polo de turismo em ampla ascensão, tá? Vamos ao Maragogi, onde o prefeito Sérgio Lira concedeu aquela entrevista a gente, está no portal Circuito Mundo, também na Gazeta Web, nosso blog Meio Ambiente Turismo, uma entrevista exclusiva, 30 minutos, falou sobre desenvolvimento, sobre estrutura turística, sobre obras, parceria com o governo do Estado e sobre política. E enfatizou, não tem nenhum nome atualmente que ele apoie para o governo do município, para a prefeitura, né? Embora alguns aí andem se antecipando. Ele disse que não tem data para isso também, e que vai ouvir o deputado Artur Lira, que é a liderança do grupo político que pertence. Bom, terceira força em Maragogi começa a definhar, falei sobre essa terceira força que estava sendo gestada na Câmara Municipal, mas não deve prosperar. Fernando da Escol seria essa terceira força, mas como o deputado e presidente da Assembleia, Marcelo Vito e o governador Paulo Dantes se dão muito bem, estão agora viabilizando uma possível aliança entre Marco Madeira e Fernando da Escol para disputar a prefeitura de Maragogi. Esse é o cenário lá em Maragogi. Em Arapiraca, dia de festa ontem, né? 99 anos de emancipação política, prefeito Luciano Barbosa foi um dos mais disputados para fotos, tá certo? Inclusive ele disse para mim, eu liguei para ele, ele disse que precisava de um sósia para dividir ele entre tanta gente que estava visitando e cobiçando ele. O Luciano Barbosa é do MDB, mas está sendo cortejado pelo PP de Arthur Lira. A disputa está grande. Mas a Japaratinga, o prefeito Del, segundo os analistas políticos, só um golpe tira ele da prefeitura, porque realmente ele tem uma grande aprovação de governo, uma grande administração, o povo gosta do prefeito Del de Japaratinga e vem fazendo uma grande administração. Eu sou testemunha disso, tá certo? Segunda informação, só um golpe tira ele do poder, da prefeitura, claro. Bem, o nosso bolo de integração de hoje vai ficando por aqui. Voltamos amanhã. E olha só, gente, o Fundo das Nações Unidas para Crianças está mobilizando 81 municípios aqui em Alagoas para ampliar a cobertura vacinal das crianças. Uma importante ação, principalmente no período que a gente está vivenciando, né? Vamos saber mais detalhes a respeito dessa campanha agora com Henrique Pereira. Você sabia que entre os anos de 2019 e 2021, três a cada dez crianças não receberam as vacinas necessárias para ter uma cobertura considerada ideal a fim de imunizar melhorar o corpo, melhorar a saúde? Pois é, essa infelizmente é uma realidade do nosso país. Para tentar mudar um pouco esses indicativos, o Unicef, em parceria com a ACERT, Associação de Defesa da Saúde, da Educação e da Assistência Social, esses órgãos juntos, aqui no auditório do Conselho Regional de Medicina de Alagoas, discutiram essas melhorias estratégicas para melhorar a cobertura vacinal, não só aqui na capital alagoana, mas como em outras 80 cidades do nosso estado. Como esse trabalho acontece, quais discussões serão travadas, a gente vai saber com a Tatiana Gageguijos, ela que é especialista em imunização do Fundo da Assistência das Nações Unidas para a Infância, o Unicef. Nos últimos anos, as coberturas vêm caindo, desde 2015. A gente até fala que a vacina, ela quase trabalhou contra ela mesma, porque ela foi tão eficiente que a gente controlou tanto as doenças, que as pessoas hoje em dia, eu acho que elas acham que as doenças não vão voltar, só que se a gente deixar de vacinar, as doenças vão voltar, como já voltou. Por exemplo, em 2019, a gente teve uma epidemia de sarampo em São Paulo, e teve surtos também pelo país. Então, o que a gente precisa lembrar, e a gente está reunido aqui hoje, é uma estratégia desenvolvida pelo Unicef, que é uma estratégia chamada Busca Ativa Vacinal, e o que a gente vai reunir hoje aqui, 81 municípios, aproximadamente 180 pessoas, para sensibilizar sobre a importância disso e trazer estratégias para ajudar os municípios para que eles possam aumentar as coberturas vacinais, ou seja, vacinar mais crianças. É isso que a gente quer. Hoje, por exemplo, nesse contato que existe com as cidades, qual é a principal dificuldade que esses gestores encontram, que chegam aqui para vocês, que é para tentar traduzir melhor essa necessidade? A gente tem várias dificuldades. O Unicef, inclusive, fez um estudo em 2020. Então, por vezes, por exemplo, tem a falta de sensibilização das pessoas, de saber a importância de vacinar, como eu já disse. Às vezes, tem locais onde tem dificuldade no transporte. Isso é uma verdade. Em regiões, por exemplo, como às vezes tem cidades menores ou nas áreas rurais, existe uma dificuldade maior também de que a vacina chegue ou de que as pessoas vão até onde está a vacina. Por vezes, pode também ter alguma falta de vacina. Mas o que eu diria, principalmente, é que eu acho que as pessoas esqueceram por que a gente vacina, sabe? E eu acho que é isso que a gente precisa lembrar. A gente vacina, que é para imunizar as crianças, para protegê-las e para que elas não tenham as doenças que a gente sabe que são imunopreveníveis. O Brasil tem um programa de imunizações maravilhoso. Ele é um exemplo mundial. Só que a gente tem que vacinar. E a vacina tem que estar no braço, entendeu? Então, a gente tem que lembrar disso e vacinar. A gente, infelizmente, viveu anos complicados nesse sentido. Acabou desencorajando muito as pessoas. Sim, eu acho que algumas pessoas podem ter medo. Mas o que eu diria? Não tenha medo de vacinar. Olha, eu vacino, sempre vacinei minha filha. Eu tenho uma neta e eu recomendo todas as vacinas para a minha neta. Absolutamente todas. Agora mesmo, ela fez nove anos e eu já falei para a minha filha. Opa, está na hora de levar ela para tomar a vacina do HPV. Então, eu recomendo as vacinas. O que diminuiu a mortalidade infantil no Brasil, principalmente da década de 80 para cá, foram as vacinas e o aumento de saneamento básico. Então, se a gente quiser diminuir a mortalidade e proteger nossas crianças, precisamos vacinar. Para a TV Mar, com o apoio técnico e imagens de Chico Nogueira, reportagem Henrique Pereira. Que importante, né, gente, essa campanha, essa ação, que ela seja difundida por todo o nosso país, que já foi, lembrando aí para vocês, já foi referência mundial na cobertura vacinal. O que será que está acontecendo com o Brasil, né? Precisa voltar aos eixos. Vamos lá, gente. Olha, reta final já aqui do TV Mar News e a gente abre espaço para ele. Viderna Araújo, todo de black, porque hoje é 31 de outubro e você veio aí já no clima de Halloween. Diga a verdade, Viderna. Foi, dia de clima de Halloween, né? Nosso Emerson está ali, ó. Ele disse, ah, foi o enquadramento dele, porque eu estava assim, de ponta de pé. Aí, cara, teve que cortar tudo na cara. Não faz isso com o Emerson, rapaz. De vez em quando eu vivo essa época de quinta série, né, Paulo? Eu estou na quinta série aqui, ele veio louco de lá para cá, ele está cortando a cabeça. Tudo bem, Paulana, com você? Tudo bem, sim, Viderna. Um abraço, Paulana, mais uma vez, né? Vamos daqui a pouco trazer os principais assuntos do esporte em mais uma edição do canal Esportes, né? Logo coladinho aqui com o TV Mar News e muitas novidades para torcedores do CRB e do CSA, né, Paulana? É verdade, né? O CRB que empatou com Londrina, agora continua com aquelas chances remotas, né? De chegar lá. São pouquíssimas as chances. Nino, parece uma novela mexicana. O que é isso? Me diz. Parece realmente uma novela longa de roteiro realmente extenso esse do CRB na série B, né? Porque ainda se comenta acesso, apesar de muitos já não acreditarem que o CRB pode chegar a seriar no próximo ano, mas os matemáticos colocam o CRB com 0,02%. Ou seja, menos de que 0,5%, de 1%, não tem nada, por exemplo, hoje que possa fazer o torcedor do CRB acreditar nisso e nós da imprensa também. Mas existe a chamada combinação de resultados e aí tem outras equipes na frente que o CRB dependeria das vitórias, vencer os quatro jogos que restam e também de tropeços das equipes que estão hoje à frente do CRB. É uma meta praticamente impossível. No futebol nós não podemos tratar o lado impossível de algumas coisas, mas nesta do CRB é se contentar com a série B e tentar renovar com alguns atletas, inclusive o Anselmo Ramon, que é o principal jogador do CRB, mas que caiu rendimento juntamente com toda a equipe nesses últimos jogos e aí muitos torcedores começaram a questionar. Será que o Anselmo Ramon diminuiu o ritmo por conta de uma indefinição contratual para permanecer no CRB 2024? Isso nós vamos debater daqui a pouco aqui no Canal Esportes, Paulani. Pois é, e o time já está se preparando também para enfrentar o Chapecoense daqui a mais ou menos uma semana, né? É, uma semana, fechadinho, Paulani. Na próxima terça-feira, o CRB de hoje a oito, de hoje a oito, enfrenta o Chapecoense. Vai ter um tempo muito grande o Daniel Paulista para poder preparar a equipe, vai ter o retorno de alguns jogadores e para falar sobre isso, o Marcelo Rocha vai também participar, ele que é integrante do Timarço da Gazeta, com todas as informações do CRB aqui no programa, Paulani. Pois é, além disso, a gente vê também o CSA profissionalizando aí os seus garotos de base. É, o CSA está dando essa oportunidade, isso para mim é uma ótima notícia. Comecei na comunicação esportiva, Paulani, nas coberturas das categorias de base. Lembro lá do primeiro jogo que fiz, foi a oficina de craques em São Domingos, lá no campo da Massagueira. Começava por uma rádio comunitária, esse sonho na comunicação esportiva e tenho um carinho muito grande por esse trabalho de formação, por tudo isso que realmente tenho acompanhado, o surgimento de novos atletas. E a diretoria do CSA fez muito jus aquilo que nós estávamos pregando em coroar, dar méritos a quem merece, buscando atletas das categorias de base e trazendo para o futebol profissional. Você vai aproveitar esses meninos, aí é uma outra história, só o tempo vai dizer. Mas a oportunidade está sendo dada, depende de cada um deles para poder buscar o seu espaço com dignidade e tentar conquistar, pelo menos nesse espaço, um posto que o CSA um dia já teve. Você sabia, Paulani, que o CSA já foi uma equipe formada em quase 80% do elenco por atletas formados no clube? Não sabia. Pouquíssimos jogadores contratados de outras regiões. Aí os caras têm uma identidade, um DNA, é totalmente diferente quando você é formado no clube. Então o CSA aposta nisso, nessa identidade, nesse DNA que tem em formar atletas como o Souza, como o Rubiano, como o Cleiton Xavier, como tantos outros, Catanha, o Wilson, tantos nomes que o CSA... Dida, por que não falar do Dida, hoje ídolo no país, no mundo inteiro, com a camisa da seleção brasileira. Flávio, goleiro, campeão brasileiro pelo Atlético Paranaense, e entre outros tantos nomes, Peu, campeão mundial pelo Flamengo em 81. Então se for lembrando aqui, Paulani, dos jogadores revelados pelo CSA, essa é a aposta da diretoria. Continuar revelando e trazendo para o cenário futebolístico mundial grandes valores. Como o Messi, por exemplo, guardadas as devidas proporções, mas que conquistou ontem mais uma bola de ouro, superando o Pelé. Oitava bola de ouro do argentino Messi. O Messi, o Pelé, o rei do futebol, tem sete, mas o Messi merece muito, viu? É um grande jogador, é um grande jogador. Pois é, grande jogador, grande pessoa também, excelente exemplo. Darlan, muito obrigada pelas suas informações. Fica aí, porque eu vou já devolvendo aqui também, gente. Muito obrigada pela tua companhia na manhã de hoje. A gente volta a se encontrar amanhã às 11 horas aqui no canal 525 da Média de Claro. E você vai ficando agora com o canal Esportes na companhia de Darlanara hoje. Até amanhã. E você vai ficando agora com o canal 525 da Média de Claro.